E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do canal, mas antes do conteúdo da Vita Bem galera, nesse vídeo eu estarei devolvendo aqui a Scania para o nosso motorista Para ele voltar a fazer caindo, ele está parado lá por enquanto A gente só pagando o salário dele E vou voltar a fazer os trabalhos rápidos Mas antes eu vou realizar aqui uma conquista da Steam aqui Rapidão com vocês, eu levei a carreta para a oficina para fazer a manutençãozinha e tal Dar um ajuste aí nos freios, tudinho para poder entregar a carreta 100% lá para o nosso funcionário E aproveitando isso, vamos fazer a conquista da Steam lá Meu precioso, que eu tenho que pintar um de meus caminhões com a pintura metalizada e multicor personalizada Eu estou aqui na oficina, vou apertar Enter Primeiro eu vou fazer aquela pequena revisão para a gente arrumar os freios, as rodas, tal, tudinho Para dar 100% para o nosso motorista Você vem aqui, dá um reparar Está tudo 100% e o motorista vai ficar feliz da vida Agora eu venho aqui em configurador do caminhão Vou vir aqui na pintura Vou selecionar lá a cor metálica personalizada Você vem aqui nessa primeira opção Se você mudar a cor principal da carreta aí Você coloca a cor que você quiser Vou colocar o basicão aí, o pretão Isso aqui é lá Preta E vou passar para o nosso motorista, galera Olha lá como ficou da hora É isso aí, vou confirmar aqui o pedido Vou sair Olha lá, conquista alcançada, meu precioso Vou apertar aqui no ESC agora Vou aqui em gerente de caminhões Vou pegar aqui, olha Scania e vou realocar ele Seleciono a garagem, que é a nossa E o motorista Vamos OK Já foi para o motorista Olha lá Está para o Ian E eu convido vocês Para dar uma espiadinha No nosso próximo trabalho aí, galera Estarei pegando esses produtos químicos quentes Aqui, olha Você pode observar aqui As nossas atribuições Os nossos atributos lá Que a gente adiciona Já está aqui, olha Começando a aparecer Observa o valor também O valor muda Nessa entrega aqui Muito provavelmente A gente sobe de nível Finaliza lá As classes de produtos químicos E vamos dar início A cargas de longa viagem A gente vai começar A subir de nível E completar todas as atribuições Para cargas de longa viagem Que é para a gente Ganhar um pouco mais de experiência E dinheiro, galera Mas vamos que vamos Sem muita conversa Pegar o trabalho E curtir o vídeo aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Sugestões podem deixar aqui embaixo nos comentários que estarei produzindo conteúdo para responder vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.